São João do Maranhão já é considerado o maior e melhor São João do Brasil. Por falar em maior, estamos aqui na Praça Mareiragão, no Arraial, conferindo de perto para mostrar para vocês. Esse boi tem mais de 6 metros de comprimento, mais de 2 metros de altura é o boi famosão da cidade de Humberto de Campos. Quando eu crescer eu vou fazer um boi grande e todo mundo vai olhar de longe. A pessoa num sonho chegou para mim, está na hora de fazer o boi grande. Nesse dia eu ganhei o mato, eu fiz ele todo de pindaíba, está entendendo? Aí depois eu fiz ele de alumínio, antes dançava 20 pessoas debaixo do boi, hoje até 8 pessoas dançam debaixo do boi. É um espetáculo, é histórico, o famosão é diferente, é muito diferente, muito bonito, vale a pena. O melhor São João do Brasil é no Maranhão, alegria, cores e muita animação.